Muitas atrações, gastronomia, o resgate dos grandes eventos temáticos e uma decoração impressionante. O arraial da ilha no Yacht Club americana bombou e arrasou. Uma festa incrível que reuniu famílias e a juventude da cidade numa noite de muita animação e um tour gastronômico pelos melhores bares da nossa região. A gente está muito feliz com todos os resultados que estamos tendo, porque está tendo uma aceitação muito boa, os sócios estão voltando e o intuito do clube é esse realmente, os moradores curtir mais aqui e também a gente trazer público de fora também. Isso é muito importante e estamos resgatando o Yacht. O Yacht está ficando com uma cara nova. Primeiramente é uma imensa alegria, Wagner. Estou muito feliz, eles confiaram na gente plenamente e ver isso aqui cheio de gente, do jeito que tudo que a gente planejou é um sucesso, é uma alegria imensa. Uma festa típica e que resgata o associado para o Yacht, né? Isso, que era a ideia do clube mesmo inicialmente, trazer para voltar a essa tradição das festas legais que o Yacht sempre teve, né? Que na verdade tem muita gente que tem aqui como uma nostalgia, né? Esse ambiente é nostálgico para eles. Passaram a adolescência, a infância aqui. Então essa é a ideia, resgatar o clube de novo. A questão nossa é resgatar a cultura de festas. Então que o americano se torne novamente um novo polo de festas e faça dessa primeira de muitas que virão ainda, como resgatar de repente no bairro do Havaí, que é famoso. Vamos, vamos juntos que a gente vai tudo dar certo. O americano inteiro conhece o clube como a beleza dele, a represa ao fundo e tudo. Então acho que a Exótica tinha que estar junto, apoiando esse retorno do Yacht nos grandes eventos do americano. Conseguiram resgatar o glamour que o Yacht tem e é uma coisa que estava perdida. E essa nova diretoria aí, junto com a produtora, eles conseguiram fazer um ótimo trabalho, sendo que o sucesso está aí, está cheio de gente, está sendo bem legal e muito bem vantajoso para mim também. Eu trouxe uma mini pizza, que eu comercializo, eu tenho um bar aqui e uma pizzaria dentro daqui do condomínio. Trouxe os sabores de marguerita, calabresa, abobrinha e também a de peperoni. Primeiro ano nosso aqui e a gente trouxe um dos carro-chefes do restaurante, que seria o lanche shawarma, que é um lanche típico árabe, né? A particularidade dele seria o molho, que é um molho tradicional nosso da casa, que é um molho típico lá do Líbano mesmo. Aí fora isso é a carne, que é uma carne nobre, que é uma carne angus, então acho que todo o contexto forma um lanche bem bacana. Está sendo incrível, o evento super bem decorado, todos os melhores bares da cidade estão aqui hoje. A gente trouxe dois caldinhos que são receita antiga de família, que é o caldinho de kabocha com carne seca e o caldo de feijão com calabresa e bacon. É a primeira vez que a gente participa de um evento dessa forma, uma festa junina. E hoje a gente trouxe dois pratos, que é o shimeji no copo e o katsu sandu, que é um lanche bem tradicional do Japão, que é uma comida de rua. Ele é o pão de miga, que é o nosso pão de forma, só que a casca dele é bem fininha. É porco empanado, molho tonkatsu, que é um molho à base de legumes e maçã e maionese. A festa está muito boa, muito bem organizada. A gente está trazendo um espetinho, que é o tradicional nosso há 15 anos, né? Então o pessoal está gostando bastante. A festa está muito gostosa. A gente está trazendo aqui hoje para a galera o nosso carro-chefe, que é a porção da nossa asinha de frango, só que na versão sem osso. Então ela é o peito de frango, cubo de peito de frango, empanado e banhado no molho búfalo, que é o molho apimentado nosso. Ele tem uma picância acentuada. Então, por causa disso, a gente coloca um acompanhamento de molho à base de gorgonzola e cenoura e aipo, para dar uma quebrada na picância da pimenta. Hoje a gente está trazendo a coxinha nossa, né? De frango com catupiry, que é um sucesso lá no nosso bar, no Resenha. E aí espero que todo mundo tenha gostado da nossa coxinha, que é muito boa. Espero que vocês vão gostar também. Recorde de público, o quinto Tatu Wine Day reuniu amantes de um bom vinho para conferirem lançamentos e rótulos tradicionais das principais importadoras do mercado presentes na adega subterrânea climatizada. A arte de degustar um bom vinho, a água premium da água platina e até um especialíssimo Ramon Serrano. A gente tentou até trazer novas importadoras, muito pessoal diferente, dá até para ver da última degustação que teve. E também na área, assim, vamos falar, gourmet, tem bastante coisa diferente dessa vez aqui. E o sucesso é aquela história, né? O boca a boca, é o Insta, é o Face e graças a Deus o maior sucesso. Vindo de vários continentes do mundo, tá? E uma coisa assim, mais selecta mesmo. Não se compara, né? A qualidade, o atendimento que a gente procura fazer aqui. A gente vê aí pelos comentários do povo, que agrada muito, né? E a nossa qualidade, eu acho que é indiscutível, né? É um evento que vem crescendo a cada edição, nós estamos já na quinta. E assim, o público americanense cada vez mais tá vindo beber vinho, vindo aprender sobre vinho. Tá bem interessante. Hoje nós estamos com a Qualimpor, que é do grupo Esporão, né? De Portugal. O que eu tenho de novo, que não tinha na feira passada, é a Freixenê Aice Rosé, que aqui não é do grupo Esporão, mas é da Freixenê, que é mundialmente conhecida, é uma das cavas mais vendidas no mundo. Mursas Minas, que é do Douro, do Quinta dos Mursas, que é uma das famílias mais tradicionais da região do Douro. Então tá com novidade, que é um vinho fácil, elegante, e é uma das regiões onde não se cultiva, não se pode plantar mais nenhum novo pé, né? Todos, então são videiras muito antigas. Nós trouxemos uma seleção de alguns vinhos que possuem uma produção limitada. Por exemplo, hoje nós trouxemos um Taná, que é feito na campanha na Gaúcha. São só apenas 5 mil garrafas por safra. Trouxe também um Brand, que é feito no Vale do San Francisco, na Bahia. Uma produção bem artesanal, uma quantidade limitada. Tem lançamentos como um Sauvignon Blanc, uma produção pequena, é uma colheita noturna, é um processo diferenciado. Em resumo, só a linha Super Premium. Nessa feira hoje nós trouxemos um vinho branco da Galiléia, um israelense. É, montado branco, com três uvas. Trouxemos um chileno, um do Haga, que é uma vinícola muito famosa no Chile. Segunda mais visitada por brasileiros. Nós trouxemos um sul-africano, que é uma linha mais de entrada, uma linha mais fácil de beber. E um outro chileno, uma linha da linha reserva, do Haga. E para finalizar, um italiano, um Chianti, que é uma uva, um vinho mais elaborado, com uma uva mais acostumada pelo público aqui do evento do Tatu. Nós trouxemos nove rótulos, inclusive com rótulos bem difíceis de encontrar, um libanês, vinho português e vinho argentino, que é o que todo mundo gosta. Hoje vende muito mais vinho argentino do que europeu. Mas mesmo assim nós trouxemos várias outras coisas interessantíssimas. É muito importante para mim estar aqui em Americana hoje. Casa Valduga é uma empresa brasileira referência na produção de vinhos e espumantes. Sobretudo hoje, como referência, é o nosso vinho espumante 130, que ganhou mais um membro na família, mais dois. 130 é um dos principais espumantes da Casa Valduga. E agora é um grupo de três espumantes, o Blanc de Blanc e o Blanc de Noir. Hoje, para degustação, compondo a mesa, o Blanc de Noir. Nós estamos trazendo agora uma vinícola nova, Navaldar, que é uma vinícola da região de Rioja, que é uma das principais zonas de produção de España. Estamos lançando um vinho da região de Rioja, que é Navaldar, que é uma região muito clássica de España. Aqui nós vamos estar apresentando um Viura, que é uma uva que tem uma acidez bastante elevada, um vinho muito fresco. E depois vamos estar apresentando outras vinícolas de España e Portugal também. Hoje a gente tem bastante coisa legal, mas bastante coisa clássica. A gente trouxe poucas novidades no mundo do vinho, mas algumas novidades para a adega. O que eu acho legal de ressaltar, esse é um dos vinhos que eu gosto muito de falar, ele é um Santa Carolina, mas é um Santa Carolina reserva de família. Se você observar no rótulo, ele parece uma espécie de um certificado, de um diploma. Esse certificado existe lá na vinícola, na Santa Carolina, e é um certificado que foi o primeiro certificado dado no velho mundo, na Europa, para um vinho do novo mundo. E ele foi concedido na inauguração da Torre Eiffel. Então a história dele é espetacular. E é um vinho muito clássico, é o vinho mais tradicional da Santa Carolina, tanto que é o único vinho que o rótulo nunca vai mudar. Eles mudam sempre o logo, por inovação, por questão de marketing, mas o rótulo nunca muda. E o vinho é muito bom. Eu estou trazendo três produtores diferentes. Eu tenho da Argentina a Família Azucardi, tenho um produtor da Itália, e tenho um produtor do Chile, que é a Valdives, o Cabalo Louco, que já é um ícone hoje. Um vinho que figura entre os grandes nomes aí no mundo do vinho. Esse é o Cabalo Louco Limari. Ele é um vinho hoje 100% o Serra, um vinho que tem um potencial de guarda aí para 10 anos ou mais. E se transforma hoje entre os vinhos mais pontuados e mais premiados do novo mundo. Eu estou trazendo aqui uma paleta ibérica, que ela é a paleta do Pata Negra, puro de belota. Então é um produto, é um dos ícones da gastronomia espanhola. Que vai casar bem com esse produto. Uma noite de princesa contada por fadas e seus amigos. O projeto Solidário, em sua segunda edição, realizou o sonho de seis jovens que já completaram ou que irão completar 15 anos agora em 2017. Parceiros e fornecedores se uniram e realizaram uma grande festa de debutante no Vila Nobre Eventos. Noite marcada por emoção, magia e muita festa. E com a presença do ator global, Rodrigo Andrade, o príncipe da grande noite. É sempre muito gratificante ver esse olhar sincero, esse carinho que elas têm por mim. Eu estar aqui com elas é completamente recíproco. Para mim, eu que agradeço pelo convite, porque essa sinceridade, esse carinho, essa troca é muito importante para mim, para me abastecer, para a minha vida. Então, se alguém tem que agradecer, se alguém sou eu. É maravilhoso para mim estar aqui. Eu agradeço a todos que proporcionaram momentos incríveis para mim. Isso vai ficar eternizado em meu coração. É uma satisfação muito grande, porque assim, cada muito obrigado que ela nos dá, cada gesto de gratidão, que você verifica, que assim, são pessoas que não teriam condição de fazer essa festa. E graças a Deus, com a união de vários fornecedores, de amigos queridos, a gente conseguiu fazer essa festa e fazer com que esse sorriso seja totalmente diferente do que a gente está acostumado. A festa está sendo maravilhosa e, nossa, eu estou super feliz. Graças a Deus, mais um ano, Deus me presenteou com a Mel, que foi uma princesa mesmo na minha vida. Uma menina muito graciosa, muito boa de coração e tudo o que eu fiz para ela foi com muito amor. Olha, está difícil, porque tudo chamou minha atenção. Está tudo maravilhoso. É algo indescritível, sabe? Mexe com o emocional, assim, a doação. Nós tivemos 15 dias acompanhando elas nas atividades. Foi algo, assim, que marcou muito para mim. E nós... A gente não conseguiu mais. Está sendo incrível, eu estou amando e, mano, está sendo muito bom. Você esperava que ia ser uma festa desse porte? Ai, não. Na verdade, eu esperava. Eu esperava. O que mais te surpreendeu? O que mais me surpreendeu foi... Acho que foi o príncipe e eu não ter caído da escada. Nós realizamos sonhos e ganhamos por isso. Nesse momento, nós estamos ganhando a alegria dessas meninas que não teriam possibilidades de realizar um sonho tão lindo como estão realizando essa noite. Meu coração está mil. É a realização de um sonho. Para mim, parece que eu estou dormindo ainda, sabe? E eu estou muito feliz por ter realizado mais esse sonho. E eu me surpreendi bastante hoje. Eu estou muito feliz. O que mais marcou? A valsa com o meu pai, óbvio, e com o príncipe, né? Que eu não esperava. É uma honra. Eu vou estar no nosso tempo de juventude, embora eu já tenha o idade de ser a avó das meninas, mas eu ainda vejo criança dentro de mim e dentro dela. Participar, sendo a madrinha da Vitória, que você me apresentou, foi a maior honra da minha vida, gente. Isso foi bom demais. Para mim, ter essa festa foi muito bom, porque sempre foi um sonho para mim. E está sendo muito boa a festa. O que você mais gostou? Ah, teve várias coisas. A descida da escada, o príncipe, o anel, a joia que eu ganhei. Foi muito bom. Quando a gente pensa no projeto, lá no início, no comecinho de tudo, a gente não tem a imaginação de como vai ficar no final. Depois passar por todos os processos que a gente passa, e sentir essa emoção que a gente sente hoje, é muito gratificante. O coração fica muito, muito emocionado. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto